A nossa sopa de legumes com frango. Olha que lindo! Que delícia, né? Agora vou botar aqui um pouquinho pra mim, né Aline? Isso! Fica uma delícia essa sopa! Oi gente, tudo bem? Tudo! Hoje nós vamos fazer uma deliciosa sopinha. Né Aline? Está friozinho e nós vamos aproveitar o clima para fazermos uma sopinha de legumes. Aqui nós temos batata doce, abóbora, tem chuchu, abobrinha, batata, cenoura, tomate, ervilha e repolho. E vamos colocar também peita de frango. Em cubinhos. Né? Em cubinhos bem pequenininhos só para ter uma proteína. Tá bom! Vamos para a panela. Aí ali na panela eu tenho uma cebola média e cinco dentes de ar. Ok! Que eu já deixei ali adiantando. Tá bom! Tá! Aqui já tenho o alho e a cebola dando uma douradinha. Viu? Você botou a azeite ou banho? Botei banho. Ok! E quantas quantidades de legumes você vai usar de acordo com o tamanho da sua família. E os legumes também da sopa você vai usar de acordo com o gosto de cada pessoa, né? De cada família, viu? Tá bom! Agora, o peito de frango que eu estou colocando aqui, meio peito de frango. Entendi. Tá? Tá! Tá! Já começou a ficar douradinho, ó. Tá vendo? Uhum. Já tá começando a sair aquele cheirinho maravilhoso. Sim! Não é? É! Ela já vai dando, a cebola já vai dando uma murchada. Agora, olha, quando começa a dar essa douradinha no fundo, vocês veem, coloca o peito de frango. Coloca sal, aproximadamente uma colher de chá. Uhum. E pegamos. Desse jeito. Cheiro bom! A panela já está bem tente, né? É. Então, ó. Olha, meu, que é tudo bem envolvido, que maravilha. Né? E uma sopinha, assim, meio fria, tudo de bom. Isso é verdade. Não é? Bom, pra mim, sopa não tem época. Não é? É. E pra você, Aline? Também não. Não. Aqui em casa, quando eu falo, vou fazer sopa hoje. Aí, Aline é a primeira. Oba! O caldo entre o gome é muito bom, né, gente? Né? Delícia. Olha, depois de bem refogadinho, você refoga bem pra tua sopa não ficar com aquele gosto de frango coelho. Tá vendo? Assim, quando ele começa, olha, a feitar, a soltar, assim, da panela, olha, tá vendo? Fica bem gostoso. É. Fica uma delícia. Aí você vem com os legumes, você coloca e começa a colocar os legumes. E vai colocar o repolho. O repolho murcha, parece que é muita coisa, mas o repolho na sopa ele murcha. Né? É aquela murchada. Pode você ir dando aquela viradinha assim? Já diminui o volume. Já, aí, ó. Já vai abrindo espaço pros outros ingredientes. Eu já comi assim mesmo. Já, ali? Já. Franguinho refogado com repolho aqui, tá bom? Agora coloca aqui um tomatinho, né? Uhum. Fica tudo de boa. Agora colocando os outros ingredientes. Assim dessa forma. Vai ficando tudo bem misturadinho. Tirar a colherzinha pra caber. Isso. Gente, a gente põe um pouquinho de cada coisa, rende, viu? Muita coisa. É, rende muito. Por isso que eu faço, eu falo, você vai colocar de acordo com a tua necessidade, né? Isso. O tamanho da sua família. Automaticamente vai ficando já escamadas, né? Já. Muito delicioso. Delícia. Agora eu venho com a água fervendo. Cuidado, tá limpa. Pronto. E vou deixar cozinhar. Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Tá? Tá. Pronto. Agora nós vamos deixar assim. Eu não vou botar a tampa da panela de pressão, não. Vou deixar cozinhar normalmente, tá? Tá bom. Gente, a nossa sopinha já está pronta. Olha que maravilha. Ó. Agora pra finalizar, eu vou colocar um coentro. Se você não gosta de coentro, não coloca. Pode colocar cebolinha, cheiro verde. Ou verdinho que você gostar, tá? Mas fica com uma cor e um sabor... Maravilhoso. Únicos. É. Delicioso. Sempre que eu faço com frango, eu gosto de colocar, de finalizar com coentro. Tá? Colorinho fica. Muito bom. Assim, só pra ver esse gostinho. Eu sempre coloco no final. Tá bom? Tá bom. Gente, olha que maravilha. A nossa sopa de legumes com frango. Olha que lindo. Que delícia, né? Agora eu vou botar aqui um pouquinho pra mim, né, Aline? Isso. Fica uma delícia essa sopa. Olha. Olha. Olha, Aline. Tudo que você gosta. Bem caldulenta. Bem caldulenta. Isso. Bem suculenta. Desse jeito. Olha esse lourinho. Tudo bom. Gente, olha. O cheirinho tá tão bom. Açaí pra sua garotada. Porque uma sopinha dessa... Fica tudo bom. E se você gostar de uma massa na sopa, você pode colocar o macarrão, né? É. Aquele... Oelhinho de pá. Galinha. Tem um outro... Gravatinha. É. Você... Pra criança, você pode botar as letrinhas. Não é? Que é tudo de bom. Olha que beleza. Só de pensar. Uhum. Vou tirando assim na beiradinha. Ah, ficou... O caldinho dela ficou bom, grosso. Ficou curpadinho. É. O cheirinho tá tão bom. Uhum. Uhum. Delícia. Uhum. Maline. Eu recomendo. Tu recomendo? Tu recomendo. Eu vou comer também. Olha já tá cheirinho. Recomendado por você. Hã? Recomendado por você. Você vai tirar um pedacinho? Eu vou... E a ervilha dá um saborzinho, né? É a ervilhinha que é. É. É a ervilha na sopinha de legumes. Tudo de delícia. Gente, que é tudo de bom. Uhum. Com esse friozinho. Hum, gosto muito, gente. Amo sopa. Eu também. Gosto mesmo, de verdade. Gente, faz isso aí. Na sua casa. Uhum. Compartilha a nossa receita para aquele amigo, aquele parente que gosta de uma sopinha suculenta. Isso. Né? É. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que você possa participar da família Criar no dia a dia. Isso. Aos nossos inscritos, o nosso amor, o nosso carinho. E muito obrigada pela audiência e a fidelidade. Isso aí. Cada dia crescendo mais. Em nome de Jesus. Gente, o Senhor Jesus vem abençoar a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, Criar somente que o Senhor, ele é contigo. Amém. E se você gosta de um canal assim, de oração e meditação da palavra, não deixe de visitar o nosso canal de oração e meditação da palavra. Tá bom? Vou deixar o link aí no card. Deixa aí. E na descrição. Olha, até o próximo vídeo, querendo Deus. Bye. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Eu vou almoçar a minha sopinha e você ali. Eu também vou. Tá muito gostosa. É a cor. Que delícia. Olha que lindo, gente. Cheio de nutrientes. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma